Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo exercícios de leis de Newton, plano inclinado, polias e roldanas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na caixa da figura a seguir, existem duas forças aplicadas, F1 e F2. O módulo da força F1 é constante e diferente de zero. Inicialmente, o módulo de F2 é nulo, mas aumenta em seguida. Com relação a uma mudança em seu módulo, explique o que a presença da força F2 provoca em cada uma das seguintes forças. Primeiro, a força gravitacional sobre a caixa. Vejam bem, força gravitacional é a mesma coisa que o peso. E o peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então, F2 não vai afetar. Então, a gente pode dizer que F2 não afeta o peso. Beleza? Agora, vamos lá. Letra B. A força de atrito estático entre a caixa e o chão. Cara, se a gente for pensar, o FAT estático, ele não vai depender de F2. Ele só vai depender do contato entre o bloco e a superfície. Então, F2 não vai influenciar em nada o atrito estático. Beleza? A letra C. Normal que o chão faz na caixa. Aqui a coisa já é diferente. Veja bem. Se eu tenho o corpo aqui, esse corpo tem um peso. E aqui eu tenho a força 2, a reação que a superfície vai fazer sobre o bloco é a normal. Então, aqui sim, a normal vai ser igual ao peso mais o F2. Então, nesse caso aqui, vai alterar sim. Então, altera a normal. Beleza? A letra D, ela fala assim. O módulo da força de atrito estático máximo entre a caixa e o chão. Cara, a gente não sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a gente viu no caso anterior que a normal não vai ser igual ao peso mais F2. Então, eu posso dizer que altera o FAT. Certo? Porque se eu altero a normal, eu altero o FAT. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.